O novo coronavírus continua ativo em França. Por todo o país, há cerca de 90 aglomerações a serem monitorizadas de perto. Em Lyon, por exemplo, após a descoberta no final de junho de seis casos positivos de Covid-19 numa escola, 450 alunos tiveram de fazer testes de rastreio e estão agora em quarentena. O diretor-geral da Saúde diz que a crise sanitária está longe do fim. Numa entrevista ao jornal Le Figaro, Jérôme Salomon acredita que os franceses têm de se preparar para um reinício da epidemia ou mesmo para uma segunda vaga. Acrescenta que, se quisermos evitar isto, todos devem continuar a cumprir as medidas de barreira, medidas de higiene, distância física e o uso de máscara, especialmente quando estamos com muitas pessoas ou num espaço fechado. Uma situação levada a sério pelo novo primeiro-ministro Jean Castex, que anunciou que está a preparar-se para qualquer eventualidade. O governante exclui, no entanto, o novo confinamento geral do país, mas admite o isolamento de algumas regiões mais afetadas, tal como acontece em Espanha ou na Alemanha.